No dia 27 de outubro, no Quartel Operacional dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, inaugurou-se o novo veículo oferecido pela gerente do Brico Marché, Carla Estevão. O comandante do Quartel, Ricardo Santos, fala-nos um pouco sobre as características do novo veículo. Este veículo vem complementar uma necessidade que já existia há cerca de três anos. É um veículo de comando tático, serve para transporte de bombeiros para teatro de operações e para mantermos a nossa operacionalidade. Apesar de poucos recursos humanos, este carro vai ajudar no socorro ao próximo. Vai ajudar, tecnicamente, a complementar toda a nossa missão de socorro ao próximo, uma vez que é uma veitura, apesar de usada, nova no Quartel, com todas as funcionalidades que seria necessária dela. O comandante contratou oito empresas para o apoio do carro e todas disseram que ajudavam com uma pequena parte. Mas foi o Brico Marché que pagou a totalidade. Carla Estevão é a madrinha do novo veículo dos bombeiros voluntários dos Carvalhos. Foi uma emoção muito grande, foi um gosto muito grande e um sacrifício também. Nosso, da loja, de todas as pessoas que estão envolvidas no Brico Marché. Foi um valor que não foi baixo, não é? Mas que é isso que temos que fazer, enquanto cidadãos, enquanto comunidade, empresários, tentar, de vez em quando, fazer um bocadinho mais de sacrifício para se conseguir. O objetivo dos bombeiros era terminar o seu parque automóvel, não é? Faltava esta viatura para as coisas ficarem mais ou menos bem. E nós pudemos contribuir para isso, o que nos deixa muito felizes, muito contentes. O Terras de Gaia quis saber como tudo aconteceu. Foi giro, foi giro. O senhor comandante enviou-me um e-mail a dizer que precisava da colaboração para esta viatura. E, na altura, eu achei o valor baixo. É um valor alto, mas eu achei o valor baixo. Porque eu tenho ideia que tudo o que é equipamentos dos bombeiros, e é tudo duro, não é? Muito caro, muito dispendioso. E então, quando o seu comandante me veio visitar aqui à loja, para conversarmos um bocadinho sobre isso, eu até lhe perguntei se ele não se tinha enganado. Não se enganou no valor? Ele não. Então, se é este o valor, ok. Vamos em frente, vamos contribuir e vamos adquirir a viatura. A viatura só por si, porque depois o seu comandante teve que fazer o trabalho com as outras empresas, que também ajudaram, não é? Para completarmos o veículo e conseguimos. E é isso, deixou-nos muito contentes, muito orgulhosos. É muito bom. Para Carla Estevam, este veículo vai ser muito importante para os nossos heróis. Mas, é assim, tudo o que seja recursos dos bombeiros é importante e faz falta à comunidade. O bombeiro está connosco em todas as situações. As pessoas associam muito os bombeiros aos incêndios. Por acaso, este carro até é destinado para incêndios rurais, ok. Mas eles têm que estar bem equipados porque eles estão connosco. nas melhores horas da nossa vida, não é? Por exemplo, se uma mulher tem a sorte de desencadear um trabalho de parque, de ativar na ambulância, a uma altura feliz e bonita. Mas, infelizmente, estão connosco muitas vezes nas piores alturas, nas alturas mais difíceis. E só quem já precisou deles é que sabe como é que é. E é bom que a população entenda isto e se aproxime dos bombeiros. E deixo que os bombeiros se aproximem porque, no fundo, eles são nossos companheiros sempre, em alguma fase da nossa vida. E é importante estarem bem apetechados, bem equipados, para nos poderem ajudar porque eles servem a população e a maior parte deles voluntariamente, não é? O que é excelente também. Porque as pessoas também se esquecem desse pormenor. A responsável tem um brilho nos olhos que não passa despercebido. Ela sente-se muito orgulhosa e emotiva. Sinceramente, eu sinto muita gratidão. Sabe que às vezes, era o que eu lhes dizia ontem, às vezes é melhor dar do que receber. Eu dei, mas recebi muito também, para já, porque sempre fui muito bem recebida por eles no quartel e por tudo. Foi uma homenagem muito bonita ontem, foi uma festa muito bonita. E também eram objetivos pessoal. Há causas que eu acho que vale a pena nós abraçarmos e ajudarmos. E os bombeiros, para mim, sempre tiveram um lugar especial na minha vida toda. E chegou o meu momento de conseguir ter a oportunidade de ser empresária e conseguir ajudar e fazer aquilo que eu já sonhava há mais tempo. Pronto, e o comandante também me proporcionou isso e é uma emoção muito grande. Tenho muito orgulho. E eles dizem obrigada, mas eu é que digo obrigada, porque eu é que estou grata por ter podido participar e fazer parte disto. Foi muito bom. Ricardo Santos faz um último agradecimento a Carla Estevam, uma pessoa que vai ficar no seu coração. Um agradecimento muito especial à doutora Carla Estevam, porque apesar de não ser daqui da zona, mostrou-se desde o primeiro dia em que eu a conheci na inauguração do Bricomarché disponível para ajudar os bombeiros carvalhos. E assim o tenho feito, de uma forma muito bondosa e muito humilde, que é a característica da pessoa. Neste dia também se celebrou o encerramento do Decir 2019, onde se homenageou três bombeiros que se dedicaram toda a vida ao trabalho. Um dia muito feliz para os bombeiros e mais completo para a sociedade.